Música Beleza galera, bom, chegamos a ilha, no vídeo anterior, pra vocês seguirem a parte de envios Eu estava repondo um vídeo de 4 vídeos atrás, vídeo 36, 37, por aí Agora se vocês estão vendo pela lista de reprodução, provavelmente não está desse jeito Que eu acho que é mais provável que vocês estejam vendo, que eu pedi pra vocês verem desse jeito, tá? Vai ficar tudo mais organizado e por aí vai Então, dando continuidade ao detonado Chegamos a parte, uma das melhores partes do jogo Pra mim é uma das mais legais também E com certeza é mais legal do que o castelo Claro, vão ter alguns inimigos chatos, pra caramba Mas, a ilha não se compara ao castelo Tanto que a gente contra a Ashley poucas vezes Isso é muito bom Olha lá, já começa gritando aqui E a gente tem que se infiltrar nessa espécie de base militar Oh my god Então, são novos ganados também, obviamente A gente trocou de lugar os novos ganados E a plaga é a mesma da vila, tá? Não é aquela que... Oh! Filha da mãe! Você quer me matar? Oh! Desgra... Oh, amiguinho! Olha, eu não vou usar a faca em você Quer dizer, só quando estiver no chão Porque é apelação Mas, amiguinho, você quer me matar Pelo visto, né? Eu também quero Nós dois não nos damos muito bem Então, é assim que você termina No chão Aqui tem munição Eu não tenho espaço Então, beleza Ok, pessoal Agora nós vamos encontrar o JJ Oh my god Olha o cara Uma super metralhadora Tá armada até os dentes Então, é o seguinte O JJ é um ganado gigante E que usa metralhadora Não, não usa metralhadora não, MF Ele usa um atirador de ovo É, eu sei que é metralhadora Mas, então Eu vou tá fazendo uma estratégia de matar ele na faca E eu acho, assim Que... Vocês também deveriam fazer Caso que se trata do mal profissional Vocês vão gastar Se eu não me engano Exatos Oito minutos Alguma coisa assim E... Desse modo Que eu tô fazendo aqui Vocês não perdem vida Ele não te mata A não ser que vocês fizerem Bobeira Besteira Então, é só vocês fazerem isso Repentidamente Até ele morrer, tá? Talvez eu dê um corte no vídeo Não sei Porque... Se eu for mostrar pelo tempo normal Vai demorar bastante, tá bom? Então, é só vocês fazerem isso Bastante vezes Realmente, esse cara é imorrível Ô, louco Faz o que? Seis minutos que eu tô aqui Matando... Aleluia! Aê! É, foi fácil Não É, foi fácil Mas foi demorado Eu provavelmente Devo ter cortado... É, eu cortei já Sei lá Então, é isso aí A gente já Pega nossas armas Novamente A gente pega Morção de Magno Aqui também E aqui temos uma espécie De um enigma A gente tem que mexer Esse espelho Vocês já mexam ele Antes, tá? De vocês completarem ele Coloca mais ou menos aqui E depois Vai vir vários ganados Uma espécie de uma base militar Alguma coisa do tipo Aí é só vocês ficarem Aqui Claro, quem quiser Quem não quiser É só fazer o enigma E ir embora Tecorrinho o que, meu? Tecorrinho o que? Ah lá Eles vão começar a subir aqui Então só vocês pegarem a faca E ficar saquendo todo mundo aqui Sempre que tiver uma escada E ganado vindo É a melhor estratégia de vocês fazerem Ou vocês ficarem Camperando na escada Tá? Depois vocês desçam Pega essa erva aqui Vamos arrumar aqui E já era Vocês tomam cuidado Aqui nessa casinha Que vai ter um cara de escudo Napoleão A gente aciona ali O raio laser Ah não Ô meu Não tá vendo O meu controle tá ruim E tem pena de mim Ai Errou Errou No bom O cara de escudo é noob pra caramba Né? Vamos Deixa eu ver Deixa eu usar aqui Não Essa daqui E o ovo É Eu tô vendo que a maleta tá muito boa Tem bastante erva Isso não aconteceu quando eu joguei o modo pro pela última vez Vamos arrumar aqui Ihhh Se vocês fazerem isso Vocês já não vão correndo Vocês já não vão correndo Vocês esperem alguns ganados Já começou a subir aqui Vocês esperem os ganados virem pra cá na nossa base E depois vão Ah Ah Eu acho que o cara ia me acertar ali Ah Vamos lá Plana que tem uma Merce ou não Já chegamos Outra coisa Caso vocês matem todos os inimigos Aquela pedra vai cair em cima da gente Aí vai aparecer um comando Vocês apertam o comando, obviamente E não erram o comando Senão vocês vão morrer E eu vou ter que voltar desde o comecinho da ilha Olha que legal, nada mais nada menos Então, assim Não matem, tá? Apenas sujam Eu vou ter que parar o vídeo por aqui, então fullm-mecha tchau E com o seu comentário foi o nosso vídeo, pessoal